A mesma fé. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Paulo escreveu, temos, portanto, o mesmo Espírito de fé. Ele não disse procurando ter, orando para ter ou esperando ter. Ele disse, temos. Temos o quê? O mesmo Espírito da fé. E que tipo de fé é aquela? O tipo que faz quem a possui crer e por isso confessa. Não é esse o mesmo tipo de fé a respeito do qual Jesus fala em Marcos capítulo 11, versículo 23? O tipo que impele, primeiro, a crer no coração. Segundo, falar. E terceiro, tudo é realizado. Sim, é o mesmo Espírito de fé. E em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, está escrito que nós a possuímos. Então confesse assim. Tenho o mesmo Espírito de fé. Creio e por isso falo. Tenho a medida da fé do tipo de Deus. Tenho uma medida do tipo de fé que criou os mundos no princípio. Tenho uma medida da fé que move montanhas.